Então, boa tarde. Na disciplina de sistemas operacionais, a aula vamos ver o gerenciamento de processos. Nossa agenda. Vamos ver estrutura de processos, estados, criação e eliminação de processos, tipos de processos, processos independentes e subprocessos, mecanismo de sinais do sistema operacional. Como introdução, nós temos aqui as funções de gerenciamento de processos que o sistema operacional executa. E dentre elas, destacamos essas aqui. Então, alocar recursos aos processos, por exemplo, processador, memória, até memória secundária, alocar recursos. Recursos do sistema, recursos de hardware e assim por diante. Criar e excluir processos, suspender e retomar os processos, prover mecanismos de sincronização. Então, é tudo de processo. Pode ver, mecanismos de sincronizar os processos, fazer eles se comunicarem, caso necessário. E prover mecanismos para tratar as famigeradas deadlocks. Então, vamos olhar um pouquinho sobre a estrutura de processos. O que é um processo? Bom, o processo é um programa, um software, em execução. Associado a um conjunto de informações e recursos relativos à sua execução. Então, ele é mais que o programa. O programa é como se fosse um processo estático. O programa está em disco, está aguardando para ser executado. Você pode chamar ele de programa. Quando está em execução, então ele é além de um programa, né? Ele é além daquele código base que estava estático, ele se torna dinâmico. Então, o programa pode ser visto como uma entidade estática, enquanto o processo é necessariamente uma entidade dinâmica, ativa, com mais informações associadas. Aí você passa a chamar de processo. Então, não é só o programa, mas também o programa com um conjunto de informações que são controladas pelo sistema operacional. Estrutura. Então, isso aqui é uma figura que eu tirei do primeiro livro da bibliografia de arquitetura de sistemas operacionais, do Maia. Eu uso muito esse livro no decorrer dessa disciplina, né? E em termos de estrutura de processo, normalmente se divide assim, né? Você tem lá o programa, que é o código estático, aquilo tudo que eu falei. E você vai ter o contexto de software, o contexto de hardware e o espaço de endereçamento de memória. Essa é, digamos, a divisão clássica que se usa para o processo. E nós vamos entender o que é cada uma dessas coisas. Contexto de hardware, tá? Então, fazendo essa parte verde aqui inicialmente. Então, consiste em informações sobre registradores gerais do processador, os registers. Então, são dados que você tem lá dentro da CPU, dentro do processador, né? E armazena as variáveis, a assembly mesmo, né? Isso tudo faz parte do contexto de hardware. Então, está bem ligado ao hardware, ao processador. Então, são registradores, gerais e registradores específicos. O contador do programa, ou o program counter, né? Que vai te indicar onde você está executando o programa, em que parte do programa está em execução. Certo? O apontador de pilha, ou stack pointer. Que todo o programa vai ter a sua pilha associada. Então, você vai ter esse registrador para isso também. Vai depender da arquitetura. Esses nomes podem variar um pouquinho, né? Então, às vezes você vai ver uma coisa como instruction counter, ou algo assim, né? Então, pode variar um pouco esses nomes, tá? E o registrador de status. Status register. Então, esse foi o contexto de hardware. Então, são informações que estão associadas ao processamento mesmo, naquele momento, no hardware, na CPU, ou na pastilha do seu processador. Vamos pensar assim. Contexto de software. Então, são informações sobre limites e características dos recursos alocados ao processo. Então, por exemplo, a identificação do processo, o process ID e o nome do processo são informações do contexto de software. Então, quando o programa entra em execução, você passa a identificar ele como processo. Mesmo porque o programa pode ser executado várias vezes em paralelo, até mesmo. E cada um vai ser o seu identificador, seu process ID lá. Que é comunemente também conhecido como PID. E, além disso, pode ter o nome do processo. Em termos de limites, que nós vamos ter quotas, né? Limites de cada recurso. Então, normalmente, o sistema operacional, ele limita o seu processo. Por exemplo, limitando o número máximo de arquivos abertos, o tamanho máximo de memória a ser alocada, o número máximo de operações de entrada e saída, e também o número máximo de processos, subprocessos e threads que podem ser criados. Tá, mas por que há esses limites? Bom, esses limites existem até por segurança, né? Imagine que não houvesse um limite, um programa, no momento que vira um processo, pudesse saber quantos arquivos ele quisesse. Então, isso aí é praticamente o comportamento de um vírus. Ele poderia causar facilmente aí uma... derrubar uma máquina, né? Derrubar todo o sistema. Se ele não tivesse limite nenhum, ou se ele ia alocar memória indefinidamente. Pode ser um sistema que entra em loop infinito, vai alocar memória indefinidamente. Ou mesmo uma falha, né? Um vírus poderia fazer isso. E se ele tem esse poder, né? De não ter limites, ele pode derrubar o sistema. Para evitar isso, então, tipicamente, há esses limites de recursos, né? Que o sistema operacional coloca. De forma a evitar problemas maiores. Caso um processo perca o controle por qualquer razão, né? Intencionalmente ou não, esses limites vão limitar aquele processo específico. Aquele programa que ele não cause danos a todo o sistema. Além disso, privilégios. Também uma questão de segurança. Então, define o que o processo pode fazer frente ao sistema operacional. Os demais processos, ele mesmo. Então, os privilégios definem as permissões do programa de execução. O que esse programa pode fazer? Então, por exemplo, um processo entre a execução. Ele poderia matar qualquer outro processo. Derrubar todos os outros. Então, ele poderia causar danos, né? Os demais processos. Ele pode escrever em qualquer diretório ou não? Em qualquer lugar da máquina, ele pode escrever. Em qualquer parte da memória. Então, existe uma série de limites que têm que ser colocados. E o sistema operacional, ele define esses limites e esses privilégios de segurança, vamos dizer assim. Ou esses limites de segurança que consistem em privilégios. E permissões, né? Então, no Linux lá, você tem permissão. Um processo, às vezes, não pode gravar num diretório. Ou, às vezes, um usuário não tem acesso a um diretório. E, às vezes, o processo que o usuário abriu também não tem acesso. Por quê? Porque ali ele poderia causar algum dano e não deveria ter acesso mesmo. Tudo isso é controlado pelo sistema operacional no chamado contexto de software. Então, nós vimos aqui o contexto de hardware e o contexto de software do programa. Então, são informações associadas à execução do programa. Então, sempre o contexto de hardware, aquilo que está dentro do processamento, do processador. E o contexto de software são limites e privilégios e limites de segurança do programa. Vamos dizer assim, né? Além de informações genéricas, como o ID do processo e coisas assim. Por fim, terceiro aspecto, em relação à estrutura de um processo, seria o endereçamento. O endereçamento de memória. Então, o espaço de endereçamento é a área da memória pertencente ao programa. Foi alocado a ele, para a sua execução. Onde instruções e dados são armazenados, né? Para ser executados. Normalmente, o programa em execução, o processo, se compõe em D. Na verdade, aqui você vai ter a pilha. Pode ser chamada destaque ou RIP, né? Independente se cresce para um sentido ou para outro. Como vocês podem ver nessa figura aqui. Se é uma RIP, ela cresce, digamos, para cima e está aqui para baixo, né? A pilha. Pode ter os dados do programa, que está em execução, né? Então, aqui está chamando de data ou data. O código, que seria o code. Ou instruções em formato TXT, né? Poderia que ser um text, né? Esse seria o código. Normalmente, você tem o código, os dados e as pilhas de execução. Aqui, você vai ter armazenado as variáveis, as estruturas, né? Que estão sendo utilizadas pelo programa de execução. Então, aqui o endereçamento do programa. Então, a memória toda. E aqui, como que pode ser composta a memória. Ou, tipicamente, como ela é composta. Então, seria a terceira estrutura. Então, você pensando aqui como um todo, novamente, vou voltar aqui. Você tem aquilo bem específico do processador, o contexto de hardware, que são os registradores. Os limites do seu programa de informações genéricas do processo. E aí, aquilo que o programa usa para executar mesmo. Aqui, você vai ter o código, a pilha e os dados que o programa estiver utilizando. Seria tudo um espaço de endereçamento de memória. Essa é a estrutura do processo. Então, olhando isso aqui com exemplos. Ah, que tipo de informação que é? Poderia estar. Bom, então, alguns eu já falei, né? Registradores, no caso de contexto de hardware. Registradores gerais. Program counters. Stack pointers. Registradores de status. O contexto de software. Informações genéricas, como o nome e o processo. O process ID. O owner do processo. User ID. Prioridade de execução. Data, hora de criação. Tempo de processador alocado. Limites, cotas, privilégios, etc. Espaço de endereçamento que nós vimos ali, né? Acabamos de verificar. Que são os endereços da memória principal, da memória RAM, alocados àquele processo. Também existe um conceito de bloco de controle, né? Que seria o PCB. Process Control Block. E o que seria, então, o bloco de controle do processo? Ele é como se fosse um cabeçalho do processo. É a forma pela qual o sistema operacional mantém as informações sobre o processo. Então, o conjunto de todas as informações associadas ao processo. Contexto de hardware e de software. Então, aqui seria o contexto de software e de hardware, geralmente, né? Ponteiros, estado do processo, nome, prioridade. Todas aquelas informações que a gente viu ali no slide anterior, também podem ser agrupadas num chamado Process Control Block. É possível até visualizar esse tipo de bloco, dependendo da arquitetura vai variar, obviamente, né? Se você está no Windows ou no Linux, esse bloco vai ter um formato diferente. Mas existem APIs que permitem até você acessar esse bloco e dar uma olhada nessas informações, caso você precise. Então, esses Process Control Block vão estar lá em segundo plano, vamos dizer assim. Mas existem algumas ferramentas que, tipicamente, ele permite visualizar a boa parte dessas informações. No caso do Windows, um visualizador comum seria o gerenciador de tarefas. A maioria de vocês já viram, com certeza. E aqui você tem o nome do processo, o Process ID, que eu mencionei ali, né? Então, seriam os detalhes do processo. O status de execução do processo. O usuário que iniciou. Quanto está utilizando CPU, de memória. Aqui, no caso, tem uma informação sobre virtualização do processo. E por aí vai. Então, tudo isso aqui é parte do bloco de controle do processo. E no caso do Windows, você pode ver, de forma simples, pelo gerenciador de tarefas. E no caso do Linux? Bom, no caso do Linux, você tem que usar algum comando lá no seu shell. Por exemplo, ps-f-forst-csshd. Ou algo assim também. Então, isso aqui pode olhar, você poderia ver até que a árvore de processos, alguns dados de execução. Existem outros comandos que você pode utilizar, né? Para ver que as informações. Process ID, né? O parent process ID, que está aqui chamando de PPID. O tempo de, provavelmente, de início do processo, de foi solicitada a execução. TTY seria o terminal que foi aberto e por aí vai. Então, assim, existem vários comandos do Linux que podem dar diferentes composições de informação para você ver informações sobre o processo, né? Aqui ele está mostrando até a árvore de processo, nesse exemplo aqui, né? Então, seria uma forma que o Linux utiliza para te dar informações parecidas, né? Similares àquela que o Windows fornece ali no gerenciador de tarefas. Dúvidas até aí, pessoal? Tudo tranquilo? Tranquilão? Não tem nada de mais, né? Então, basicamente, a gente vê a estrutura de um processo. Contexto de hardware, contexto de software e espaço de endereçamento. Esses termos eu vou começar a usar na disciplina. Então, é bom que vocês tenham isso mais ou menos na cabeça, tá? É muito utilizado. Bom, vamos lá. Estado de processos. Bom, falando então sobre estado de processo, uma visão geral. Estado ou status de um processo indica como o mesmo está sendo tratado pelo sistema operacional. Em termos de execução, utilização do recurso de processamento da CPU. Principais estados são execução, bloqueado, espera ou pronto. Então, esse aqui é o básico do básico do básico. Pode ter vários outros status ou estados dependendo do seu sistema operacional. Eles implementam isso de forma diferente, até com nomes diferentes, né? Nomes em inglês, geralmente. Mas esse é o basicão. Então, vamos lá. Em execução, quer dizer que seu processo está sendo executado. Por algum dos cores, algum dos núcleos do processador. Ele não vai ficar em execução para sempre. Nunca é monopolizado o processador. Então, normalmente se utiliza tempo compartilhado. Ele vai dividir o tempo com outros processos. Então, ele vai sair de execução eventualmente. E vai entrar numa fila de espera. Que nós chamamos de bloqueado ou... Não, de pronto, perdão. Então, ele sai de execução e vai para pronto. Ah, por que ele foi para pronto? Porque outro processo vai ter entrada de execução. Então, você vai ter uma série de processos e vão se alternando. De pronto e execução. Esse é o funcionamento mais normal. Então, o processo vai execução, pronto. Execução, pronto. Isso aqui é coisa de milissegundos. Né? Então, é aquela história de... O chaveamento disso é tão rápido que nós nem percebemos. Então, se você está navegando na internet e ouvindo música ao mesmo tempo. Seus processos de navegar e ouvir música, eu vou ficar alternando. Execução, pronto. Execução, pronto. Execução, pronto. Você não vai nem perceber. Eventualmente, algum processo poderia ir para bloqueado. Daí, ou espera. O que seria o bloqueado? O bloqueado é uma operação que leva mais tempo. Que ele não está guardando o processador. Ele está guardando outra coisa. Que, no caso, seriam operações de entrada e saída ou de I.O. Então, o processo está esperando uma impressão terminar. Está esperando uma informação que ele solicitou na rede. Por exemplo, ele mandou uma solicitação para a internet de determinada informação. Isso vai demorar um tempo para retornar. Ele fica embloqueado. Ele está guardando uma entrada e saída. Algo que demora mais. Ele está guardando uma informação do disco. Da memória secundária. Do disco rígido. Ou de um scanner. Ou de qualquer coisa que seja entrada e saída. I.O. Nesse caso, ele ficou bloqueado. E aí, o tempo é muito maior. Não é mais milissegundos. Pode ser tempos maiores. Segundos. Vamos dizer. Ou minutos. Sei lá. E aí, quando eventualmente aquele I.O. termina. Aquela operação que ele estava bloqueando. Ele termina. Aí, ele entra na fila de pronto junto com os outros. E poderá ser executado. Entra na fila de execução. Pronto. Execução. Pronto. Execução. Pronto. Então, esse é o caminho mais padrão e básico dos processos. Em termos de estado. Então, aqui, resumindo tudo isso. O processo está em execução. Running. Esse termo vai aparecer. Quando está em processamento pela CPU. O processador somente pode executar. Somente, para deixar bem claro. Que é somente um processo de cada vez. Essa frase está ruim. Depois eu vou mudar. Então, o processador só pode executar um processo de cada vez. Ah, mas e se tiver dois núcleos? Ok. Daí, cada núcleo do processador pode executar somente um processo de cada vez. Se tiver dois núcleos, né? Caso haja de mais de um processador. É possível o sucesso ser executado simultaneamente. Processamento paralelo. Ou seja, um para cada processador ou núcleo, etc. Então, se você tem um programa com duas threads. Do mesmo processo. Porque as threads são do mesmo processo. Você pode dividir entre dois núcleos de processador. E eles vão executar em paralelo. Mas cada núcleo. Ele vai... Só vai ter uma linha de execução. Isso seria o... A exceção, a regra, né? Mas vocês entendem aqui, né? Que cada núcleo de processador. Só pode executar um fluxo de processo de cada vez. Esse é o padrão. Exceto no caso das threads que ele pode dividir. E o estado de pronto lá? Bom, é o que eu disse. Ele está aguardando o processador. Para ser executado. Você pode ouvir também o termo em inglês. Ready. Então, o sistema operacional determina as ordens e os critérios. Pelos quais os processos em estado de pronto farão uso do processador. Então, você vai ter uma lista de processos esperando. Como só um executa de cada vez. Vai a maior parte do tempo se os processos vão estar em espera, né? Ou vão estar em uma fila. E essa fila é uma fila conhecida como escalonamento. Esse mecanismo todo de você ver quem vai entrar em execução em cada momento e quanto tempo ele vai ter para execução. Chama-se de escalonamento e escalonamento de processos. Que é uma coisa que nós vamos ver com calma e bem importante nessa disciplina. E o bloqueado. O seu processo está em estado de espera, nesse caso. Em inglês, wait. Mas está aguardando um recurso evento externo para prosseguir. Entrada e saída. Aguardando a entrada de dados. Envio de minha impressão para spooling. Que eu mencionei na aula passada. Ou aguardando um horário programado para execução. Poderia ser isso também. Processos podem ser programados. Tudo isso ele fica em bloqueado ou espera. Depois que acaba o bloqueio ou espera. Ele passa para pronto e entra na fila na execução. Então esse é o princípio básico. Então aqui as transições. Eu meio que já mencionei para vocês. E aqui eu venho acrescentando algumas informações. Então por exemplo. Transição 1. Nesse caso um processo em running vai passar para wait. E ele pode ser bloqueado de duas maneiras. Poderia por exemplo ser uma system call do próprio programa. Ah uma system call também poderia bloquear? Sim. Ou um evento externo. Uma interrupção. Uma interrupção de hardware por exemplo. Nesse caso o sistema operacional poderia bloquear aquele processo também. Poderia ser uma interrupção de hardware também. Uma system call ou algo assim. Passa para bloqueado. Tipo casos típicos. System call por quê? Bom porque a system call é algo que vai chamar o hardware. Ah vai mandar uma impressão. Ou vai sei lá. Pedir uma informação do disco ou do hardware. Então aí você usa o mecanismo de system call. Chamada de sistema que eu expliquei na aula anterior. Então seria para essa transição 1. Para a transição 2 e 3. Então aquele ciclo que eu mencionei. Do escalonamento de processos. Então o tempo destinado a cada processo vai acabando. Execução. E outro processo vai sendo alocado para execução. Eles vão alternando aqui. E a transição 4. E quando aquele evento que causou o bloqueio do processo acontece. Ou é executado. Então o evento terminou. A system call ou interrupção de hardware. E nesse caso aquele processo bloqueado. Vai fazer o quê? Bom. Se o processo está parado. Ele é executado imediatamente. Mas na verdade ele sempre passa pela fila de prontos. Então ele entra aqui e rapidamente já passa para a execução. E se o processador estiver ocupado. Fatalmente vai ter que esperar a vez dele aqui. Vai entrar na fila de prontos por mais tempo. Essas são as transições possíveis. Ok. Então sobre o estado de processos. Esse é o básico. Tá. Mas aí nós paramos para pensar. Ok. Mas ali se tu está falando só de processos. Já foram criados. Mas como é que um processo é criado e eliminado? Entramos na próxima parte. Que é como que são os processos que são criados. No sistema. Como é que você inicia um processo? Bom. Há algumas formas de fazer isso. Uma é por meio de aplicações gráficas. Pode ser também por interfaces de logon interativo. Ou shells. Ou por meio de rotina do sistema operacional. Então um exemplo aqui de uma shell. Você simplesmente executar um comando. Você inicia um processo. Bem tranquilo. Bem óbvio. Você sabe do que isso se trata. Outra forma. Bom. Você pode ter um programa. Você como programador. Você pode criar um processo. Né. F dois pontos. C dois pontos. C programas. Hangman. Então vai criar o jogo da forca. Vai entrar em execução. Se não der certo. Esse programa não vai ser executado. Então esse aqui é um comando de criação de um processo. Ah. E no Linux tem isso? Tem também. É o fork. Se eu não me engano. Se eu não me engano. No Linux você tem também um equivalente disso. Aqui eu dei um exemplo do Windows e um do Linux. Mas do Linux por shell. E aqui por comando dentro do programa. Dentro da minha programação. E no Linux você vai usar o fork. Se eu não me engano. Para criar um processo. Ok. E aí a eliminação de processo. Bom. Pode ser por meio da interface gráfica. Você vai lá e clica no X e fecha o programa. Ou você pode usar uma shell. Com comando de kill. Por exemplo. Kill Firefox. Ou kill-11 Firefox. Que é mais drástico. Ou até rotinas do sistema operacional. Uma chamada do sistema operacional. Uma system call poderia terminar um processo. Então. São system calls. Tanto as de criar processo. A create process. Quanto a terminate process. A determinar um processo. No Linux também tem uma rotina equivalente. Não lembro o nome agora. Na linguagem C. Mas eu até citei na aula passada. Estava na lista de system calls. Chamadas do sistema. Ah. Então eu posso criar um processo. A partir do meu programa. Pode. Pode criar um processo. Geralmente nesse caso. Um processo filho. Que a gente fala. Então o seu programa que você cria. O usuário vai lá. E chama pelo shell do Linux. Ok. Então é uma forma de criar um processo. Aí o seu programa execução. Você pode criar um processo filho. Você pode separar um filhozinho dele lá. Vamos dizer assim. Com um comando do Linux. Ou um fork. E eventualmente você poderia terminar aquele processo. Ou no caso do Linux. Esses comandos aqui. Aí nós podemos até rever. Aquela figura que nós olhamos anterior. Sobre um outro ponto de vista. Que é um formato um pouquinho diferente. Que você vai ter. Transições necessitadas. Um ciclo mais completo. Você pode ter novos processos daí. Entrando no ciclo. Que entram na fila de pronto. Aguardando a execução. Então aí você vai ter aquele ciclo. De pronto executar. Pronto executar. Se tiver uma entrada e saída. Vai para a espera. Espera um tempinho. Volta para a fila de pronto. Pronto executar. Pronto executar. E eventualmente vai para a saída. E ele é finalizado. Nesse caso. Quando ele é finalizado. É um comando kill. Ou alguém clicou no X da janelinha. E fechou o processo. Então aqui seria o ciclo mais completo. É um método dos estados de um processo. Ok? Eu vou colocar um vídeo para vocês. Então cuidado aqui. Ele está falando. High level scheduler. Estão usando o inglês desgraçado. Deve ser britânico provavelmente. Que é scheduler. Em English. Que é o agendador. O escalonador. Então isso aqui é o escalonador. Ele está fazendo a fila. Que é a queue. De prontos. De ready. Então ele está falando aqui. A fila de prontos. E aqui é um low level scheduler. Que seria um escalonador de baixo nível. Então aqui ele dividiu em dois. Vai ter a CPU. E aqui tem uma fila de bloqueados. Então é isso que a gente está vendo. Só para vocês entenderem esse inglês. Que ele é meio ruimzinho. Mesmo com o tradutor ali. A gente não entende. Então aqui está. Uma vez que o manual scheduler. É responsável por taking a process from the ready queue. E moving it into a running state. Allowing other processes in the queue to advance. For the while. New processes are being admitted to the system. When a process finishes. You can exit the system. If the process cannot continue because it is waiting for the services of an input output device. It is moved by the manual scheduler into the blocked queue. Vai para a fila de bloqueados. Guardando a entrada e saída. Então esse é um tempo compartilhado e que todos os tempos são iguais. Os tempos são entre 10 e 100 mili-seconds long. Depending on the operating system. Isso é um tempo. Isso é um tempo muito longo quando você consider a rate of clock cycles. Em um 2.6 GHz processor. A clock cycle é 2,6 milhões de vezes a second. Isso significa que a single time slice lasting 100 mili-seconds é 26 milhões de clock cycles. Enough to execute mais do que apenas a few instruções. Quando a process's time slice ends, its state must be saved, so that it can continue from where it left off in its next time slice. To do this, the contents of various CPU registers are saved to its process control block. Each process has its own process control block. These registers include the program counter, the accumulator, the memory address register, and the memory data register. Os registradores. When the next process in line takes control of the CPU, its previous state is restored. This is called context switching. Context switching takes about 10 microseconds, which of course is a little bit ahead. But 10 microseconds is a relatively short time compared to the length of the time slice. Okay, I think I'm going to stop here, guys. He's already avancing a lot here in the knowledge of the discipline, so we don't need to go too far. Após nós termos esse vídeo, que isso aí foi só uma outra forma de ver de forma dinâmica, ele também não é a melhor animação do mundo, eu quero ainda achar uma animaçãozinha melhor para mostrar isso, se fosse mais dinâmica, mas dá para ter uma ideia disso aqui, de como seria de forma dinâmica, com os processos se movendo entre os estados. Okay. Aí existe também uma classificação, então avançando um pouquinho mais, sobre os tipos de processos, CPU bound e IO bound. Então, do que se trata isso? Então, caracteriza-se, por exemplo, o processo CPU bound. O bound normalmente é borda, como se fosse limitado por CPU ou ligado a CPU. Bound é como se fosse fronteira, boundary. Então aqui é como se fosse limitado por CPU, limitado por IO. Então o que seria? CPU bound caracteriza-se por passar a maior parte do tempo em processamento. Então a característica dele é essa. Então ele usa muito a CPU, e fica muito tempo nos status, executando, running, ou ready, pronto, para executar. Então como que é o gráfico no CPU bound? Tipicamente o gráfico dele vai ter muito tempo de processamento, de UCP, e pouco tempo de entrada e saída. Essa é a característica dele. E o IO bound seria o contrário. Ele é um processo que passa a maior parte do seu tempo em estado de espera, em waits, e está sempre aguardando alguma operação de entrada e saída. Um ES e um IO lá. Nesse caso, se fosse avaliar um gráfico do tempo, desse tipo de processo, você notaria que ele gasta bastante tempo em entrada e saída, aquele IO, né? É o ES bound, limitado por entrada e saída, e pouquíssimo tempo de CPU. Então notem que isso permite você fazer um balanço entre os processos. O sistema operacional poderia balancear a execução de processos desse tipo. Como um processo precisa muito de CPU, o ideal é que você processe CPU bound e você dedique mais CPUs a ele. Mas se o IO bound, como ele usa pouquíssimo CPU e ele precisar, ele toma prioridade naquele momento, e até dá um CPU bound. Porque esse aqui naturalmente vai acabar usando bastante CPU. Então esse aqui, quando precisar, é melhor você colocar ele, porque ele não vai ficar incomodando, digamos, e querer usar a CPU o tempo todo. Não vai monopolizar. Realmente ele vai ficar em espera, né? Então você tem uma forma de fazer um balanceamento quando você projeta o seu sistema operacional entre esses processos. Isso aqui é uma informação que é importante nós termos em mente. Isso aí vai aparecer na prática de vocês, tá? Tem uma prática que é só, que uma das perguntas é você avaliar se o processo é CPU bound, se é IO bound, como é que você faz esse balanceamento. Então fiquem atentos a isso. Outra forma de enxergar os processos, outro tipo de classificação de processos, é o tal do foreground versus background. Então foreground seria um processo que o usuário pode interagir durante o processamento, é um processo interativo. Então em qualquer momento o usuário pode ir lá, digitar, clicar, abrir uma janelinha, pesquisar a informação na internet e tal, e tá o tempo todo interagindo com o processo. E processos em background, normalmente não tem muita comunicação, ou não há comunicação com o usuário durante o processamento. Então por exemplo, alguma coisa tá rodando em segundo plano lá, fazendo alguma operação burocrática, vamos dizer, do sistema operacional, ou um software que seja burocrático mesmo, ele vai ficar lá processando dados, fazendo saída, e isso tá em background, você não interage com aquilo. Ok? Então isso aqui seria em termos de tipos de processo. Então normalmente se caracteriza em CPU bound, IO bound, e os processos foreground, background. Ok. Dúvidas até aí? Tranquilão? Tá. Prosseguindo aqui. Processos independentes e subprocessos. O que seriam processos independentes? Cada programa de execução, ele é associado a um processo, quando ele é criado esse processo, e você não tem vínculo entre o processo criado e o seu processador. Então o seu processo A, por exemplo, poderia criar um processo B, que a princípio ele é um filho, do processo A, mas você mata esse vínculo aqui, ele se torna um processo totalmente independente do seu processo criador. Então a execução do processo B, por ser independente, ela vai depender do fato desse processo estar aberto ou não. Esse processo puderá ser encerrado, nesse caso aqui de processos independentes, e o processo B continua em execução, e não tem problema nenhum. O processo A também não precisa aguardar o processo B terminar, ou fazer qualquer coisa, para continuar processando ou terminar. você rompe o vínculo na hora que cria o processo. Certo? Então isso aqui é uma abordagem que pode ser feita. Realmente depende da característica do programa, da aplicação que você tem, se eles vão ser independentes ou não. Caso você necessite algum tipo de dependência, aí você chama de subprocessos. Então os processos geralmente são criados em uma estrutura hierárquica, e há dependência entre os processos. E realmente você chama de processos filho e processos pai. Então, por exemplo, o processo A pode criar um processo B e C, e esse processo filho B vai criar um processo neto, vamos dizer aqui, um outro filho, D e E, né? E esses processos aqui, aí você tem dependência. Então geralmente nesse caso, para você encerrar um processo B, por exemplo, você tem que esperar que os filhos terminem. Porque você criou a dependência, porque provavelmente você perde alguma informação, o processamento daqueles processos lá. então ele tem que esperar que eles terminarem. Aí algum dado que ele tem que fazer e tal, você tem que esperar que ele terminar. Então ou você vai matar ele, ou ele vai se matar e retornar, né? E a partir do conhecimento dessa informação, que você vai poder fazer a volta. A mesma coisa do processo B e processo A. Você cria uma dependência, e essa dependência tem muito a ver também com o término dos processos. Programações desagradáveis são aquelas em que você cria um processo E, e ele é seu filho, e você morre e deixa ele vivo lá, e daí ele não sabe se tem vínculo ou mais, se é uma programação mal feita. Ou você cria esse filho e ele nunca termina, né? Ele não é encerrado e fica lá gastando memória, então o programa é mal feito também, né? O ideal é que ele retorne nesse caso, e como existe essa dependência, tem que retornar, tem que ser terminado, tem que avisar em algum momento de que, opa, por termos a dependência, em algum momento nós temos que se comunicar para fazer o término correto. Boa programação, boas práticas de programação, levam isso em consideração. Então, duas formas de trabalhar, independente, sem vínculo nenhum, ou subprocessos. Então, esse aqui é um conceito importante ter, né? Porque quando você trabalha com o processo, e depois com o threads, você vai ter uma situação similar, né? O processo dentro dele vai criar as threads, e essas linhas de execução vão afetar também, processos filhos e assim por diante. Vamos ter uma aula só sobre threads. Para que vocês tenham introdução ao assunto aí, para quem ainda não teve. Outro conceito. Sinais do sistema operacional. Então, o que seria o sinal? O sinal é um mecanismo do sistema operacional que permite notificar processos sobre eventos gerados pelo sistema operacional pelo hardware para outros processos. Então, o sinal é uma notificação assíncrona, ou inesperada, vamos dizer assim, enviada aos processos, com o objetivo de notificar a ocorrência do evento, né? Então, por exemplo, eu sempre dou essa situação aqui do Ctrl-C, ou até do Ctrl-T-Del, no caso do Windows, né? Então, isso é uma interrupção. Você pode interromper um programa lá no Linux, eu não sei se é com Ctrl-C no Linux, mas no Windows é com Ctrl-C. Você dá um Ctrl-C, você interrompe por hardware, né? Porque você está usando o seu teclado para fazer isso, a execução não programa. E isso aqui é uma interrupção de hardware, o sistema operacional é visado. Então, o mecanismo de interrupção de hardware, nós vimos na disciplina de OAC, Organização de Arquitetura de Computadores, aqui eu tenho interrupção de hardware, mas o sistema operacional tem que chamar uma rotina de tratamento de interrupção, e dentro dessa rotina você vai ter o conceito de sinal. Então, ela vai mandar um sinal para um processo. Olha o processo, é o seguinte, se tiver uma interrupção lá, é para você interromper a sua execução. Ok? Então, o sinal é enviado ao processo, o sistema operacional interrompe o fluxo normal da execução do programa. Então, tipicamente implementado em todos os sistemas, aí, Unix, Linux, sistemas operacionais. O mecanismo de sinal. Ah, poderia sobreviver sem esse mecanismo? Poderia, não necessariamente o sistema operacional precisa implementar isso, mas é bem típico. Exemplos. Ah, o Ctrl-C é do Linux também, não lembrava mais. Então, o Ctrl-C envia um int sigintes, que é o nome do sinal no Linux, normalmente causa o término do processo. Ctrl-Z envia um sinal tstp, normalmente causa a suspensão do processo no Linux. Ctrl-Barra invertido envia um quit, causa o término da execução do processo, geração de um cord-up. Hum, esse aqui eu não lembro de ter usado. Interessante. Realmente eu uso o kill. Chamada de sistema kill, envia um sinal ao processo, e o usuário tiver permissão para tal, que vai matar o processo. Exceções causadas por divisão de zero, violação de segmento de memória, geram sinais. Então, lembrando, isso aqui já é algo que pode ocorrer dentro do processador, uma divisão por zero, violação de segmento de memória, que alguém foi para uma parte de memória que não deveria, era um programa, invadiu a memória do outro, e pode causar a tal da exceção. O mecanismo de exceção, eu citamos aí numa aula anterior, e gera sinais também, né? Isso aqui é um sinal do Unix, tem esses nomes aqui. Gera o core dump também, né? Que é lá um arquivinho de log, com tudo que estava executando, com os dados do programa, etc. O núcleo do sistema operacional pode gerar sinais a fim de notificar o processo de um evento. Por exemplo, existe o comando, o sinal SIGPipe, que é gerado quando o processo escreve um pipe, uma canalização fechada pelo leitor. Então, o comandinho de pipe, vocês conhecem lá da Shell do Linux, né? Que conecta a saída de um processo ou a entrada de um novo processo, para você fazer vários comandos em sequência, né? Com entradas conectadas ou canalizadas. Isso também envolve um sinal do sistema operacional, chamado SIGPipe. Ok, pessoal? Então, de sinais nós temos seria isso. Não é complicado. Para saber mais. Bom, capítulo 5, do glorioso livro de arquitetura e sistemas operacionais do Machado e Maia. Se alguém quiser se aventurar em livros mais complexos, pode olhar o Silberchatz ou o Tanembao. com o Silberchatz ou o Silberchatz ou o Silberchatz. O Silberchatz ou 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 o Silberchatz